Um dos grandes problemas que o empresário tem é o que a gente chama de tomar decisão solitária. O que significa isso? Você é o dono do negócio, então você tem uma ideia, e aí você vai discutir com sua equipe, sua equipe vai falar, uma boa ideia, chefe, excelente ideia, nossa, como que você é tão inteligente? E você vai falar, legal, então vamos executar essa ideia. Só que talvez aquela ideia não seja tão boa assim, mas a tua equipe ou ela não teve coragem de falar pra você que a ideia não era boa, ou então simplesmente eles não tinham condições de avaliar a sua ideia. Porque eles são o seu time, eles não estão no nível estratégico. Muitas vezes eles estão no nível operacional, eles não têm a visão do tudo. Só que na sua cabeça aquela ideia é boa. Você até desconfia que talvez tenha alguma coisa errada, só que você não tem com quem discutir. E aí você toma uma decisão solitária. É aquilo, você, talvez seu esposo, talvez seu marido, você vai lá, você toma, ah, o que você acha? Ok, maravilha, vamos executar. E aí você executa. E talvez ela não seja tão boa assim. Então é importante que você tenha, junto a você, pessoas que consigam discutir com você em um nível estratégico. Não em um nível operacional. E nem tático. É um nível estratégico. O estratégico é o que faremos. O tático é como que a gente faz a gestão desse fazer. E o operacional é estamos fazendo. O estratégico é o que faremos. A gente expande por franquia ou com unidade própria. Isso é uma decisão super estratégica. A gente vai aumentar o ticket médio e diminuir a quantidade de vendas, ou a gente vai diminuir o ticket médio para aumentar a quantidade de vendas. Isso é super estratégico. Isso não é operacional. E quando você discute uma decisão estratégica com a sua equipe, que é um nível operacional, eles não têm condições de avaliar se aquela estratégia é boa ou não, porque eles não têm a visão do mercado. Então é importante que você tenha pessoas que discutam com você em um nível estratégico. Quem são essas pessoas? Primeira coisa, você pode procurar outros empresários. Empresários que sejam, talvez, amigos seus, que sejam parceiros de negócios. E aí você vai criar um conselho, um grupo de mastermind que a gente fala. Você vai ter pares para você discutir decisões de alto nível na sua empresa. Por exemplo, eu tenho um grupo de mastermind em que a gente discute decisões de nível estratégico. Uma outra maneira também, a gente tem um programa, que é um programa chamado Outlier, que é um programa de seis meses, em que diariamente eu acompanho os empresários. E lá existe um grupo de empresários que muitas vezes discutem entre si decisões estratégicas. Por quê? Porque são todos donos de negócio. De negócios que faturam desde 20 mil reais por mês até 3 milhões de reais por mês. Então ali tem todos os níveis, todas as camadas de faturamento para que você consiga discutir com quem já passou pelo desafio que você está enfrentando. Então tenha grupos de empresários para que você consiga não tomar decisões solitárias. Você consiga discutir, ver todos os pontos de vista estratégicos de outros donos de negócio para que daí você tome a melhor decisão. Você tem uma empresa? O que você está fazendo que você ainda não está usando o seu celular para você aumentar as suas vendas? Eu vou dar um treinamento, um workshop de dois dias, ao vivo e online, explicando exatamente como vender pelo WhatsApp produtos e serviços. Eu vou responder todas essas dúvidas e mostrar para você um passo a passo estruturado para que você aumente as suas vendas usando o celular. Então, vai aparecer um botão em algum lugar aqui dessa tela. Clique no botão para você saber mais. E se você quiser, o treinamento está de R$ 497, R$ 497 por apenas R$ 97, um preço ridículo. Você pode entrar no treinamento e aprender como vender produtos e serviços pelo WhatsApp. Vai lá, clica lá, a gente se vê do outro lado. Vai lá, clica lá, a gente se vê do outro lado.